Fala, galera! Uma questão incrível nas minhas mãos do Enem de 2019, que contempla processo de propagação de calor em condução térmica, usando a famosa lei de Fourier. Uau, caiu no Enem! Vamos ao enunciado. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente, bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à espessura das faces. O que nós acabamos de ler é uma síntese da lei de Fourier, que estuda o fluxo de calor através de recipientes sólidos. A fim de avaliar a qualidade de dois recipientes A, de 40 por 40 por 40 centímetros e B, de 60 por 40 por 40 centímetros, de faces de mesma espessura, uma estudante compara suas condutividades térmicas K e KB. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a zero grau Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com o ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes, enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo e verifica que a massa de gelo que se fundiu no recipiente B foi o dobro da que se fundiu no recipiente A. A razão Ka sobre KB é mais próxima de... Uau, minha gente! Vamos a essa deixa. Bem no finalzinho, você me ouviu lendo que a massa de gelo que se fundiu em B é o dobro da massa de gelo que se fundiu em A. Ora, nós tínhamos exatamente a mesma massa inicial. Por que razão em B houve o dobro da massa derretida do que em A? Porque houve certamente o dobro da quantidade de calor recebida. Nós vamos concluir que a quantidade de calor recebida no recipiente B só pode ser o dobro da quantidade de calor recebida no recipiente A. É a única explicação para que a massa de gelo fundido em B seja o dobro da massa de gelo fundido em A. Se nós dividirmos tudo pelo tempo, que afinal foi o mesmo tempo porque os dois recipientes ficaram igualmente suspensos. Vamos dividir. Dividindo QB por ΔT, que é o tempo, e QA por ΔT, que é o mesmo tempo. Uau, professor! Onde nós chegaremos? Quero que você preste bastante atenção e conclua comigo que a razão, quantidade de calor sobre o tempo é exatamente o que nós chamamos de fluxo de calor e eu vou usar a letra Φ. O fluxo de calor através do recipiente B foi o dobro do fluxo de calor através do recipiente A. Aqui está a relação. E aí vamos usar a leitura do primeiro parágrafo do enunciado para seguirmos daqui adiante. Ele nos deu praticamente as diretrizes para o uso da lei de Fourier. Muito bem. Quem é o fluxo de calor através do recipiente B? Será KB, que é o coeficiente térmico, AB, muito bem, a área total de contato entre a face interior e a exterior, módulo da variação de temperatura. Bem, isso é a diferença entre a temperatura de fora e a de dentro da vasilha do recipiente, que é a mesma nos dois. Sobre a espessura. Basicamente, nós conseguimos chegar a essa relação examinando o primeiro parágrafo. Isso vai ter que ser igual a duas vezes. Veja, quem é o fluxo através do recipiente A? Será K, a área A, o módulo da diferença de temperatura sobre a espessura. Aqui está. Excelente. Por favor, perceba comigo que a diferença de temperatura é a mesma nos dois recipientes e que a espessura também é a mesma nos dois recipientes. Vamos seguir a partir daqui, caríssimos estudantes. Vamos lá. Vamos lá. Ficou KB, AB, ouça, KB vezes AB. Isso vai acabar dando igual a duas vezes, olha só, KA vezes a área total de todas as faces do recipiente A. Nós estamos interessados em saber a razão Ka sobre Kb. Uau, vamos ver? Ka dividido por Kb será igual a quanto? Vejamos, será igual a Ab, aqui está, Ab, dividido por duas vezes A. Basicamente é isso que nós estamos querendo descobrir. A área total de B, pelo que você viu aí, é o formato de um paralelepípedo. A área total do recipiente B, cujas dimensões são 60, 40 e 40, vai acabar sendo duas vezes 60 vezes 40, que é 2 e 400, mais 60 vezes 40, que é 2 e 400, mais 40 vezes 40, que é 1.600. Muito bem, isso é o cálculo da área total de um paralelepípedo. Tudo isso dividido por duas vezes a área total do recipiente A. Bom, o cálculo da área de um paralelepípedo é duas vezes Ab mais Ac mais BC. Então, 2 da fórmula e agora teremos. As dimensões do A são 40, 40 e 40. Então, ficaremos com 1.600 mais 1.600 mais 1.600 novamente, queridos estudantes. Ok, vamos continuar a partir daqui. No numerador, a conta 2 vezes 2 e 400 mais 2 e 400 mais 1.600 vai me levar a 12.800. Ok, esse 2 vem para cá e o resultado de 2 vezes 1.600 mais 1.600 mais 1.600 vai ser 9.600. Excelente! Com base nisso, nós acabaremos tendo que fazer a seguinte conta. 12.800 dividido por 2 vezes 9.600, que me leva ao resultado aproximado de 0,67, apresentado na alternativa B de bola. Minha gente, que questão fantástica! Ótimos estudos e até a próxima. Tchau, pessoal!